O João visualizou tudo e não me respondeu? Ah, agora quer saber de mim. Chama o Eric. Posso te falar? A melhor coisa que você fez foi ter largado aquela faculdade de artes plásticas e ter vindo pra cá. Você estuda aqui na sua faculdade? Não, não. Vou fazer as encomendas, só umas galinhas, pé de ar fácil. Hã? De novo. Você é uma mulher morta. Não, não. Põe com isso, pelo amor de Deus. Ih, será que ela vai conseguir dessa vez? Pelo amor de Deus. Eu não podia ter conseguido um direito melhor, pé. Sua Celeste, eu queria saber se a senhora conhece essas pessoas. É que talvez elas possam ser meus parentes. Raquel, adivinha? O quê? Celeste vai estudar com a gente na faculdade. Que legal! Dia vinte e um, oito e meia da noite. Estréia, Poliana Moça.